Voltamos para minha cidade, Tchanchá, e hoje a gente veio para uma feira bem famosa. A verdade, antes disso, eu queria apresentar um pouquinho sobre Tchanchá. Tchanchá é uma cidade bem turística mesmo. Aqui é famosa na China, é famosa principalmente por causa de comida, tá? Hum, eu gosto. Aqui tem seis feiras principalmente de comida bem famosas. A gente veio hoje, esse mais famoso de todos. E a gente veio, boa coisa, a gente viu um vídeo, um prato especial aqui. A gente vai ver se a gente consegue achar aquele prato mais duro do mundo. Não sei se eu consigo ganhar esse. É duro igual pedra? Pedra, pedra. Acertou? É pedra mesmo, é salgadinha de pedra. A gente vai tentar achar esse prato e experimentar. É pessoal, como a Sabrina já disse aqui na abertura do vídeo, viemos atrás de pedra. Vamos comer pedra hoje. Comer não porque não dá, porque realmente é pedra. A gente vai chupar a pedra. Vamos ver se a gente acha. A gente veio nessa expectativa, né? Pode ser que seja um vídeo enganando gringo como eu, assim, como a Sabrina. A gente não sabe. A pessoa é mais triste, sabe? Gerou um buzz, gerou um buzz, porque assim, as redes sociais daqui, TikTok, WeChat, todo mundo tá falando desse snack de pedra. A gente veio atrás disso. Vamos ver se a gente acha, certo? Vamos, experimenta. Vamos nessa. Cara, achei um negócio aqui que com certeza eu vou comer. Se a gente não achar o salgadinho de pedra, a gente vai comer aquilo hoje. Famoso dogão de Osasco. Você acredita que achei hot dog aqui no meio de Chanchá? Você tem noções disso? Porque é street food. É, é street food. Dogão, então, a gente pode considerar que o hot dog é o street food mundial. Certo? Se você concorda, deixa seu comentário aqui. Dogão é oficial, mundial, o melhor street food que tem. Obrigado. E aí, beijãozinho, seu hot dog, tem cara de boa aí? Cara, tem uma cara muito boa esse dog. Na verdade, ele parece mais um X Calabresa. Olha, olha aqui, suculento. E, sabe o que eu acho legal aqui, né, China? Vocês sempre dão esses saquinhos aqui, que parece camisinha, mas não é? Na verdade, isso daqui é uma luvinha pra você proteger a mão, pra você não sujar a mão comendo. Mas eu gosto de me sujar comendo, eu não tenho esse problema, então eu não vou usar a luvinha. Cara, você viu? Dá uma proximidade aqui. Primeiro, vamos falar do dog. E adeus, e adeus. Ó, tem esse molho de mostarda, certo? Um tomate, cara, com uma rodela de tomate, não sei porquê. Cebola picada em cima. E a linguiça, na verdade é uma linguiça, não é uma salsicha, é de frango. Mas eu quero experimentar, porque a linguiça e a salsicha aqui da China, elas costumam ser adocicadas. Eu quero ver se essa daqui vai ser normal. É, o hot dogão da chinéia. Mas eu vou sujar a mão mesmo, vou comer, vou comer, vambora. Vambora. É salgado? Não, pera aí, eu peguei só o molho. Agora eu vou pegar. Hum! E aí? Tá muito bom. Nossa, a salsicha é salgada. É salgada? É, isso daqui não é mostarda. É um molho agridoce. É um molho agridoce. Mas é muito gostoso. Parabéns, esse dog tá delícia. Eu adorei. Tá muito saboroso. Bom, tem sushi, comida japonês também. Eu achei legal esse sushi, né? Você compra a bolsa aqui, ó. Você vai e pega por unidade, se você quiser. Sucão, sucão. Sucão de limão. É, sucão de limão. E olha o tipo de chá. Aqui é a minha favorita. As bebidas. Pegamos um suquinho de limão aqui. Olha, uma dica preciosa. Olha, duas coisas que você tem certeza que precisa experimentar aqui em Changsha. Uma coisa é chá. Tem várias lojas de chá bem famosos aqui. Nossa favorita é chá de limãozinho, né? É, ele tem uns limãozinhos bem pequenos aqui, ó. Tá vendo? No fundo. E é muito saboroso esse suco. É bem refrescante, né? Hoje tá calor. E a outra coisa bem famosa dessa cidade é macarrão. Com estopa. É, na China, né? No geral, acho que o macarrão ramen é, assim, preferência nacional. Eu amo macarrão, né? E terceira ainda tem salgadinho. Tem um monte de salgadinho. É verdade. É, não são duas. Então, são três coisas que vocês precisam comer aqui. Chazinho de limão. Macarrão. Qualquer macarrão aqui é muito delicioso. E snacks. A gente já fez vídeo de snack. Clica aqui em cima pra ver o vídeo de snack. Vocês vão ver que as lojas daqui tem muito salgadinho mesmo. A gente tá num lugar, né? Porque a gente quis dar uma parada que tá muito calor e o ar-condicionado aqui tá bem gostoso, né? É. Sabrina pediu esse sopadão aí. O que que isso explica? Como é? Macarrão. Bem comum. Uma coisa bem simples. A gente entrou nesse loja. E muita gente pediu desse prato. Eu acho que deve ser bem gostoso. Mas esse macarrão, na verdade, não é da minha cidade. Não é de Chang'e. É de China. Onde pedro de Vestina já. E aí é perto de Vestina esse prato? É. Então, esse é macarrão mesmo. Simples. Mas misturado com calda. Bem azedo. É azedo esse caldo. Bem azedo. O que é esse negócio em cima aí, esse que você tirou pro lado? É tofu? Amendoim. Ou ovo frito. Caramba, é um ovo frito? Eu nunca tinha visto ovo frito desse, dessa forma. Esse... Legumes, né? Legumes. Como se chama? Ah, eu não sei que legumes é esse não, mas... Tipo aquela coreana, parece. Ah, kimchi. 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 Tá. É tofu. Tofu, agora eu vi tofu. É bambu, legumes. Cara, é bem saudável isso, né? É. Muito interessante. Ah, você é sempre saudável. Eu aqui, com a metade do meu dog aqui, que eu não tô conseguindo comer, porque eu tô derrubando ele inteiro. Eu vou tentar comer agora. Certo? Chega a idade, né? A galera daqui toma mais frita. Não, você tá certa. Eu que tenho que tomar cuidado. Mas cara, são ossos do ofício. A gente veio comer street food, eu vou pra cima. Bom? Tá gostoso mesmo? Tá bem gostoso. Não sei. Não sei. Bom, muitos esses estantes pequenininhos. Aqui, na feira. Esse estante é mais famoso, aquela prata chamada chou-do-fu. Chou-do-fu. É, tofu... Tofu... Como chama? Fedido. Cara, o nome do prato é tofu fedido. Você tem coragem de comer? Eu já comi, eu vou falar uma coisa. Eu já comi e não me deu muito bom esse prato. Você lembra disso, né? Mas esse é um prato bem famoso e específico aqui em Xanxá. Enxanxá. E aparece também, não é bem gostoso, é preto. E o cheiro também é bem forte. É bem forte do tofu. Mas depois você dá uma mordida e meu clícipe e meu pãoquinho calda sair direto. Eu acho que não, é tão ruim. É, é que ele é crocante por fora e por dentro ele é molinho, né? Sai até um caldo dele, né? É, tem caldo dentro. Galera, esse aqui, ó, é o show tofu, certo? Que é o que a gente acabou de falar aqui, que é o tofu fedido, no caso, né? Ele é realmente preto, assim, ó. A gente não vai pedir porque a gente já comeu hoje, né? Sim, hoje não. Hoje a gente já tá satisfeita aqui. Acabei de comer e não aguenta mais. Tá certo. Mas é isso, no geral, cara, é esse tofu aqui com essa aparência. Eu já comi, eu vou falar pra vocês, eu não gostei muito não. E eu costumo comer de tudo, né? Sabrina sabe que eu como de tudo e não me deu muito bem, né? Eu não sei. Realmente, muitas línguas... Ah, come por curiosidade, mas é... É, não é aquela cara de, assim, a gente tem outro bacão, como você chama esse tipo de comida? Então, esse tipo de comida não tem no Brasil, mas a gente pode considerar isso como se fosse um rodízio, né? Aqui, o que que acontece? É uma esteira, e aí você vai pegando o prato, e aí tá vendo que tem uma cor, é colorido o espeto? Então, o que que acontece? Ele sabe calcular o valor pela cor do espeto. Por exemplo, aquele ali custa cinco, outro custa dois, outro custa um. E aí, depois, no final, ele soma e você paga. É legal, né? Miho! Miho, miho! É isso, mas é bem interessante, assim, eu acho que isso daria muito certo no Brasil, mas se fosse, tipo, com batata frita, bacon e, sei lá, pururuca, daria muito certo. Eu estava satisfeito, só que eu olhei pro lado e vi essa panqueca aqui, que eu já tava com vontade já faz um tempo. Deixa eu dar uma olhada aqui pra mostrar pra vocês também. Essa panqueca aqui, eu já vi em vários lugares vendendo, né? Já com água na boca. Já me agou, me agou aquela ali, ó. Tem até molhinho no meio, eu acho que eu vou pedir aquilo ali. Ah, vou pedir esse, então. Você vai pedir esse aqui de camarão? É, parece sim. Vamos pegar o cardápio aqui? Deixa eu pegar o cardápio. Não dá pra pegar esse cardápio, tá preso. Mas, olha. Ó, uma tarefa para a minha baconzinha hoje. Eu vou ver como ele vai pedir esse... Omelete? Seria um... Não, seria um crepe. É um crepe. É um crepe de ovo. Um crepe de ovo pra gente, tá? Eu vou tentar pedir. Vamos ver se eu consigo. Mô, fica lá fina, viu? Tô na fila, mas... Já me furaram a fila. Aqui, assim, você vacilou. Eu não sei qual é como eu vou pedir isso. Não, você vai pedir. Ó, moça, eu quero dois crepes. Um de carne, que eu não sei qual que é a carne, e o outro de camarão. Bom, vai lá. Tchau, tchau. 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 Xexê. Xexê. Pagou? Paguei. Tudo bem que a moça me ajudou ali, né? É, aquela moça do lado te ajuda. Foi firmeza, a moça. Ela deu um help pra mim, mas não tem o de camarão, que é o que a Sabrina queria. A gente vai experimentar esse daí, né? Vamos nessa, vamos ver se é gostoso. É muito comum, ó, aqui na China, a galera ficar toda... A China é horizontal, assim, desse medo. Não existe fila. Não é noventical. Não existe fila, não existe fila aqui. Aqui na China é real, não tem fila. É até um desabafo aqui, porque não tem mesmo, né? Você viu, né? Que eu tava ali, a pessoa furou na minha frente. Não tá nem aí. O segredo aqui é você ter paciência e pedir o que você quer comer e ficar de boas. É o que eu sempre faço, mas, cara, é cheio esse daqui, hein? Parece que deve ser gostoso. Eu não sei se você percebe, aqui, aqui muitas, essas lojinhas e esses estantes, hoje em dia tem muitos jovens. É verdade, mas tem bastante gente jovem hoje em dia trabalhando com comida. É, com comida. Mas é aí que tá, olha só quem que tá falando de comida aqui. São os jovens também. É, uns jovens mais velhos. Você pode fazer eu abrir um estante pra você aqui também? Será que eu abro aqui um de feijoada? Acho que se eu abrir um estante de feijoada aqui é capaz de vender, viu? Não olha, não é por nada não, viu? Já tá comendo, e aí? Então, chegou, né? A gente não gravou ali pegando, mas é que tá muito cheio. Gente, é um crepe, realmente. Ele tem a massa do crepe, depois ele joga uma massa, ele bate o ovo e espalha junto. Aí vira essa crepioca, né, que a gente chama. Isso é uma crepioca, vai. Cara, tá muito quente. Não, não dá pra dar uma mordidão. Tá muito quente. Ah, tá bom, espera. Mas eu vou dar uma mordidinha. Cara, é gostoso. Só que como tudo aqui é doce, não sei por quê, mas é doce. E aí, o que você ganhou? Galera, aqui vai uma coisa que eu quero pra falar em vários vídeos e eu esqueço de falar. É muito comum, quando alguém quer fazer amizade com você aqui na China, te dar um cigarro. Cigarro. Eu não fumo. E por como você aceitou? Mas por respeito, eu aceito. Porque se você também falar, não, não quero, tchau, o cara vai falar, pô, meu, o cara tá sendo rude comigo. Mas se você quiser não aceitado, é só você falar, xe, xe, é obrigado, obu, xoe, eu não como. Sabe, depois você pode usar esse cigarro e fazer amizade com outra... Uma boa ideia, uma boa ideia. A próxima vez eu dou esse cigarro pra um chinês que fuma e ele vai falar, caramba, que cara legal. Gostei desse gringo. Olha que bonito esse prato aqui, você mostrou? Apresenta pra gente o que é esse prato aí que você pediu. É ostra, né? É um pratão de ostra, né? Essa ostra é legal porque eles fazem ela na brasa, com alho, cebolinha e pimenta, né? Sim, e é bem gostoso. Aqui eu paguei 28 e tem 10. Caramba, 10 ostras por 28, Ramimis? É bem baratinho. Vale muito a pena. E esse sucão, né? Você pegou esse sucão com canudo? E ameixa com alguns legumes, eu não sei como explicar aquele legume que eu coloquei com peixe. Nossa, eu senti o gosto. Aquela última prata eu cozinhar. Eu vou colocar o nome dele aqui porque a gente não lembrou do nome. Mas sim, é um legume que tem um gosto aqui, é muito gostoso. Eu não sei o nome em chinês, mas aquela roxa, né? Mas eu não lembro o nome em inglês. Mas é bem gostoso. Cara, a comida daqui é muito boa. Comida de rua é sensacional em qualquer lugar do mundo. Mas essa aqui eu tô achando... Isso aqui eu achei sensacional. Você é o único gringo aqui. Eu sou o único gringo num raio de, sei lá, 20 mil quilômetros aqui. Porque, olha lá, tem um cara me olhando. Hello, como você está? Fine, fine. Bom, temos que parar o vídeo. Tive que parar o vídeo pra conversar com o pessoal. E o que aconteceu? Só que eu acabei de falar que você é o único gringo aqui. E aí vem a outra galera que vai fazer amizade com você. E vem te dar cigarro de novo. Eu ia receber outro cigarro. O que eu fiz? Eu dei o meu cigarro que eu acabei de ganhar pro cara. Tá vendo só? Eu fiz amizade. Acabei passando meu cigarro pra ele. E tá tudo bem. Porque eu não pude. Então, se você quer fazer amizade aqui na China, é uma dica. Compre um massa de cigarro. Eu sei que quando você quiser algum... Tem alguma... Sei lá, trocar uma ideia com alguém. Enfim, entender como é que funciona aqui as conexões. Dê um cigarro pra ele. Mas essa é cultura bem forte, mas interior da China. Eu sei que você for para a cidade, tipo, grande, tipo... Xangai, Xangai, centro da cidade, talvez, mais ou menos. Mas ainda tem muita gente por uma mesma. É, mas aqui funciona muito bem em Xangai. Então, quando você estiver numa cidade um pouco mais afastada do centro, faça isso. Pra mim, funciona. Acabei de dar o cigarro pro cara. O cara, pô, super amizade. Falou do Neymar, do Ronaldo, seu jogo bola. É sempre isso. Bom, Sabrina não se contentou com aquele macarrãozão e vai o quê? Bater logo 10 ostras. Essa eu quero ver, hein? Tem fome hoje. Tem fome, né? Mas tá com uma cara muito boa e o cheiro, com certeza, maravilhoso. Como a gente já disse, né? Eu sempre gosto de ostras. Não, eu sei. Você come bastante mesmo. Sabrina é fã número um desse prato aqui. Eu confesso que eu gosto. Mas pimenta, muita pimenta pra mim, às vezes, não tá muito bem. Pimenta, mas tem bastante cheiro de alho mesmo. É, eu tô vendo que tem muito alho picado, olha. Eles colocam cebolinha, pimenta, alho. Na verdade, eu não sei se vocês conhecem comida chinesa. Realmente, é tipo, alho, gengibre, essas coisas. Escondimentos, né? Vem como, tipo, um, como chama, tipo, um, receita, né? Receita básica, para todos. É, na verdade, o alho, a pimenta e o gengibre, eles são, assim, essenciais, base para todas as receitas chinesas, né? Toda receita chinesa vai bastante alho, como eu disse, pimenta, óleo também, né? Vocês carregam bastante no óleo, não posso, não podemos mentir. E é bem salgadinho. Mas é gostoso, né? Tem que ser saborosa a comida. Eu acho que você está comendo aqui uma vez por... Pô, a gente está comendo aqui uma vez por semana, né? Então, a gente faz tempo que não come street food, né? Eu acho que uma vezinha não faz mal a ninguém, né? Certo? É, não vamos... E eu estou batendo aqui, ainda continuo batendo meu crepioca aqui de carne com alface e molho agridoce. Está muito bom, está muito bom, de verdade. E deixa beber, você é mais saudável, bebida. Bebe o seu suco aí. Ele é bem doce, bem doce, mas é gostoso. Eu achei bem gostoso. Gente, eu não sei se vocês ficam assim, mas eu e a Sabrina, a gente tem até uma característica depois que a gente come. A gente fica o quê? Triste. Muito triste. A gente está triste pra caramba. Ainda a gente nem... A gente fica dois anos assim, né? A gente não aguenta mais, cara. Está lotado. Na verdade, agora é só no começo do feio lá ainda. Porque geralmente essa feira abria seis, seis na tarde. Isso que eu ia te perguntar, o horário é das seis à meia-noite, né? Até meia-noite. Então geralmente, eu acho que meia-noite até tipo onze, doze, por aí, né? Onze. Eu preciso mais de gel, porque tem muita galera, sabe? Sai da balada. Sai da balada, está com fome, vem aqui. Mas a gente, é ver. Você está lotado. Imagina se depois de dia vinte, reabria de novo e eu acredito que vai ser muito mais. E está passando por reforma aqui. Hoje, aquele chefe não está aqui. É, algumas barracas não abriram hoje. Mas enfim, a gente comeu demais. Eu, assim, estou satisfeito. Sabrina também, ó, bateu um pratão de ostra e de macarrão. Olha, você está de parabéns hoje, viu? Você comeu bem hoje. Você comeu bem, mais que eu. Galera, infelizmente, né, vocês viram aí, né, a gente foi até a feira, rodamos, 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 vimos de tudo, comemos um monte, mas não achamos... Esse estande. Não achamos o estande da pedra. E aí a gente conversou, né, com um rapaz do lado, né, que tem uma barraca de comida. O que ele explicou pra você? A verdade, detalhe, depois a gente ficou com o que eu... Triste, né? Não consegui achar esse estande. E voltou, eu até achei o TikTok desse dono, desse vendedor, né? Exato. E só que tentou, a gente tentou, né, combinar com ele, fazer esse conteúdo, realmente experimentar, mas ele não respondeu. Aí a gente lembrou que os outros vendedores do estande do Nado, que já explicou pra gente, na verdade, esse só foi uma estratégia de marketing. Olha como o cara é inteligente. Ele fez um marketing com um prato muito inusitado, de pedra, e a galera, tipo, meu, eu mesmo fiquei morrendo de vontade de provar isso. É, pois eu expliquei no começo do vídeo, né, porque Chang'e é uma cidade bem turística, e por isso que a comida sansanese também é muito famosa aqui na China também. É, mas vale ressaltar uma coisa, a Sabrina vai até comentar com vocês melhor, porque eu não tenho muito conhecimento dessa história, mas tem uma lenda, né, sobre esse prato aqui na China. Sim, sim, sim. Depois a gente, é, vou mostrando pra vocês ao mesmo tempo e vou explicar, traduzir pra vocês essa história. Cara, o cara tá cozinhando pedra mesmo, é isso? Então, do jeito parece que é e a galera perguntou de onde esse material veio e ele explicou do rio, né? Como assim, cara? Ele realmente pega as pedras do rio e tá cozinhando. É, com a álava, com pimenta. O que mais? O que é que é assim? Aquela, eu não sei. Aquele legume que põe o peixe, né? Isso. Depois põe o nome aqui desse legume, eu esqueci o nome. E olha lá, ele tá chupando a pedra mesmo. É, porque o consumidor pergunta como comer isso, e ele está mostrando, a gente come chupando, chupando. Caramba, e assim, eu fiquei muito curioso de provar isso, de verdade, infelizmente não achamos, né, como a gente já falou aqui. Sim, ele ainda explicou que esse é um prato muito sustentável, e um prato dá para você conseguir usar três gerações. Caraca, ele realmente é sustentável, né, porque três gerações comendo esse prato. Bom, essa história falando, esse prato, é a lenda do prato, a origem é de An Si, de Hubei Estado. Caraca, é de Hubei, ou essa história? Isso. Ah, legal. E ele conta um pouco o quê? Ah, isso é legal de falar, né? Então, ele contou, tipo, naquela época a China era muito pobre, e a pessoa não tinha dinheiro para comprar carne, coisas, sabe, para comer. E aí a pessoa vai pegar essas pedras do rio, e aí cozinhar, cozinhava com essa sensação, óleo de fogo. Alho, né? Alho, pimenta. Alho, pimenta, e aí vira um prato. É legal porque a pedra, né, ela soltava aquele gostinho de peixe e de camarão, né? Então, aqui tá falando exatamente porque, por causa desse, pedra tem cheiro de camarão e peixe do rio. Você acredita nisso? Olha, eu acredito porque realmente faz sentido. Às vezes, por exemplo, tava escasso de peixe ou escasso de camarão naquela época, né, naquele rio, mas a pedra acaba tendo gosto, né? Ela acaba ficando com esse gostinho. E o cara cozinhou e vai chupar a pedra. Isso sustenta? Não sei. Eu acho que naquele sabor, o tempero, ele está chupando de óleo de polco. É, na verdade, ele tá realmente, ele tá chupando óleo, pimenta e os rudimentos. Mas, vamos lá, a pedra também tem minerais. Ela solta minerais, ela tem nutrientes, sim. Se você for analisar realmente a composição da pedra, que tá no rio ainda, pode ser que ela tenha realmente outros tipos de nutrientes que, pra quem não tem nada pra comer, imagina, é China pobre. Mas, como a Sabrina disse, é uma lenda, né? É, então, você comeria isso também? Imagina, o meu pecozinho foi naquela feira, por causa disso. Eu queria, olha, eu juro, eu fui com o único intuito nessa feira, que era provar essa pedra, mas, infelizmente, não achamos. E aí, a gente foi descobrir que, claro, era marketing, né? Fih, calma, eu vou cozinhar esse prato pra você. Eu vou pegar a pedra do rio e cozinhar pra você. Muito obrigado, eu passo, eu passo, eu passo, eu passo. Bom, galera, pra esse vídeo é isso, comida de rua. Aqui em Changsha, realmente, também é bem famoso, é bem conhecido aqui na China e qual é a sua opinião? O que você acha? Olha, pra uma pessoa que já comeu de tudo, porque praticamente já comeu de tudo, não só aqui na China, né? No Brasil também, em Portugal, enfim. Eu adorei essa feira, eu comi demais lá, eu comi muito, muito mesmo. E Changsha, cara, é real, assim, um berço da culinária chinesa. Porque você acha de tudo aqui e, claro, venha com a cabeça aberta. Eu tenho a mente muito aberta em relação à cultura, à comida, então você se adapta muito fácil aqui. Se você tiver a mente aberta, óbvio. Mas eu, no geral, amei, amei. Triste porque eu não provei o tão aguardado prato de pedra, mas também feliz porque comi bastante nessa feira. Como vocês puderam ver aí, a gente comeu bastante. Tem muita variedade das comidas, é preço bem justo. É bem justo, isso é verdade. Depois a gente vai colocar esse endereço aqui, esse é os quatro feiras mais famosas aqui em Changsha. Acho que é o primeiro ou o segundo, não é mesmo. Mas vai deixar o endereço aqui. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, deixa um like, compartilha com seu amigo. Se você é novo no canal, né? Dê uma chance pra esse casal, né? China ou brasileiro, se inscreva no canal, certo? Para não se incentivar demais. Isso, incentive a gente. A gente gosta de compartilhar experiências com vocês, né? Sobre cultura, culinária, o geralzão, né? A gente é apaixonado por criar conteúdo. Certo, Sabrina? Certíssimo. É isso. E é isso, pessoal. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.